Boa tarde pesada, tudo bem com vocês? Meu nome é Ago, falamos aqui de Curitiba e hoje a gente vai falar sobre outro assunto polêmico, opções binárias. É uma coisa que eu odeio, que eu não recomendo para vocês. Para mim é melhor vocês comprarem uma areia turbo com 500 mil quilômetros do que investir em opções binárias, só para você ter uma ideia. Então, vamos lá. Opção binária não é investimento, nunca foi e nunca será. Opção binária está mais para o jogo do tigrinho do que para investimentos, beleza? Tem algumas plataformas aí, eu não vou falar nomes para eu não ser processado por nenhuma delas. Basicamente você baixa um aplicativo no teu celular, você faz um pix ou cadastro do cartão de crédito e joga dinheiro para lá. Aí vai aparecer um gráfico na tela, subindo e descendo, você vai falar se você quer comprar, se você quer vender e a operação dura 30 segundos, 1 minuto. E eles falam que isso aí é trade, que você está fazendo dinheiro. Cara, eles tiram esses gráficos de onde eles acham conveniente. Todo mundo que eu conheço que entrou nessa perdeu o dinheiro, não faz sentido nenhum para onde está descendo, para onde está subindo. Alguns desses já foi provado que é manipulado o gráfico, que quando tem muita gente comprando desce, que quando tem muita gente vendendo sobe, e vai sempre ao contrário do que a maioria tem, para casa gera lucro. No fim de tudo, quem ganha é só a plataforma, beleza? Às vezes você pode ter sorte, investiu R$100, conseguiu fazer R$150, R$200, mas talvez em 2, 3 dias, uma semana, não é consistente, não conheço ninguém que ficou rico, que ficou milionário e falou estou ganhando grana com opções binárias. Isso não existe, beleza? Então é um alerta para vocês abrirem o olho aí, opção binária não é investimento, beleza? Videozinho curto, videozinho rápido, dando papo para vocês. Está gostando do canal, está gostando dos vídeos, deixa o seu like, deixa o seu comentário, quer entrar no meu grupo de investimento, sobre investimento de verdade, link aqui na descrição, quer aprender de verdade, meu curso de investimento, link aqui na descrição também, beleza? Valeu, tchau, tchau.